gente essa mulher é uma enciclopédia de informação chega aqui já quer fazer consulta paulinha eu estou viciada nisso na bolinha que está magrinha e filha ainda olha eu quero falar que a pele da nossa nossa farmacêutica linda da Ivana ela deu receita hoje porque que você está passando na pele nada as corretinóide está passando tudo então já mandei fazer um pra mim olha que bom porque nós vamos falar de peeling hoje ela está passando o ácido que é mais o bravo né vamos falar dele também clarei a pele vou começar amanhã que vai ficar pronto meu vocês vão ver a diferença hoje o coincidentemente também eu estava conversando com uma cliente nossa essa semana ela falando estou manipulando três produtos na farmácia por indicação médica estou amando e comentando comigo eu falei nossa vou gravar comentar com o pessoal de casa quais são os produtos joelho lá é uma união né paulinha é associação de três produtos né então é o uso oral hoje em dia tudo tem que ter os oral tem a beleza de dentro para fora é fundamental então olhou lá em todos os sentidos não é assim traído da oliva de uma plantação orgânica da do sul do mediterrâneo a extração desse olá desse olívio olha que interessante então renovação celular antioxidante ele aumenta a descremação da pele tem o mesmo efeito de um pílio químico e físico nossa e todo dermatologista que eu vou fazer visita eles falam tem que prescrever lá porque tem assim associando bralete ela está usando isso o bralete também é um clareador ju e ele age em todas as fases do clareamento da hiperpigmentação então esse aqui é uso diário e ela está usando duas vezes na semana o peeling creme sabe que esse peeling é a associação de cinco ácidos lático glicólico málico tartálico e cítrico. Ju sabe o que é interessante também porque a pele jovem não tem tanta mancha quando a gente joga a diariamente a pele vai fazer uma inovação celular o organismo sim e com o passar dos anos isso vai diminuindo então vai diminuir a renovação então todos esses produtos vão fazer uma renovação celular que legal então vai diminuir mancha vai melhorar a densidade vai aumentar a produção de colágeno tem essa antioxidante então associação é excelente é o trio perfeito número 1 drylet oleolá e o peeling creme é isso aí tá bom beijo